Frio psicológico, mano, usei minha roupinha de Renan aqui, fi, tá uma delícia, velho, é assim Oh, não, peraí, frio psicológico, porque você tá com roupa de frio, então, seu Navaya Hã? Verdade Chega aí, pesada, vamos dormir aqui, mano Que é o seguinte, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio 1 Que é o seguinte, mano, vamos dormir aqui, lembrando a metinha de 1500 likes desde o começo E pra começar tem que colocar a hashtag Foste Granola nos comentários aí É, não, 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 é hashtag Chavasco, pra quem assistiu o último vídeo, né Vamos lá comer, mano Fábio, aí Fábio, aí, aqui, Fábio Ai, eu lembrei do vídeo, mano, na moral Quem que fez a casa do passarinho aqui, mano? Eu? Ai, eu, Fábio O maior é o rinho, o maior é o arquiteto, né, mano? Fábio, eu coloquei um negocinho embaixo, não, Fábio, mostra pro Paulinho o que que a gente fez aqui, mano Que o Paulinho tá disse que não aparece Peraí, deixa eu comer, mano Deixa eu comer, o Paulinho que espera, ele ficou sumido aí, choqueia lá na Carolândia e não queria mais voltar Ah, comia Tô comido já, Paulinho, vem cá Peraí, eu peguei carne crua, peraí, eu quero mostrar junto pro Paulinho o que a gente tá fazendo Calma aí, calma aí, deixei o que deixou E? Aê Aê Uma magunha pra hidatrar o... Hidatrar Hidatrar Tá certo Aê Pronto, pronto Aê Calma aí que eu só tenho um peixe aqui, tá tudo normal, olha aí, pra falar Pega aí, Fácil, vamos mostrar pro Paulinho a nossa arquitetura aqui, ó Pai, pode começar o discurso aí, Paulinho Tá, 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 tá Então, Paulinho, entra aqui Nesse belo ali desse praurecimento que tá em obras Aqui, cara, eu acho que vai caber umas 10 mil pessoas, cara, e uns 5 jegues e um burro No caso, o burro sou eu Aê Tamo com ideia De subir mais uma parede pra os guampudo vim aqui dentro e enroscar, né? Tô brincando, pesado Tô brincando Vamos ficar abaixo aqui, daí vamos botar mais um aqui em cima e o teto, velho Hashtag Colno Colno Falta Não, mas vai fazer sentido, povo, ó Se a gente botar o teto vai ficar baixinho, como é que os caras vão passar com as guamponas de um metro, pelo menos? Já tá abaixo desse jeito aqui praticamente, mano Então Quer que eu projeta aí a parede de cima aí? Não, 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 não Nós temos que terminar essa aqui, primeiro não vai bugar Ah, é verdade, não vai bugar Tá aberto Por causa que tipo, a gente tem que fechar tudo por completo pra conseguir, né? Eu acho que uns 5 vídeos fazendo isso aqui, Paulinho É Pera aí, deixa eu saber uma coisa Ô Fabinho, então bora, então Vá lá Vamo, vamo Tá bom que agora o Paulinho vê as coisas vai render forte, né? É Calma aí, Fabinho É, eu tenho uma coisa pra falar Deixa eu só pegar aqui Tem fogo aí? Pra eu... Deixa esse isqueiro aí, pô Para ele Para, Fabinho Eu quero ficar com o isqueiro aceso Ah, ó Lembrando agora, Fabinho O Guilherme dos Gomes lá no teu vídeo falou que a gente acha a besta no naufrágio Lembra que ele falou? A besta, mas o Paulinho acabou de entrar? Não, mas não é essa besta aqui É uma besta que atira flecha Isso aqui não faz nada, caralho Ah, não tá o Paulinho Eu achei o cara tão fã de você, velho Desculpa Onde é que é esse naufrágio? Alguém sabe? Eu acho que... Não lembro, velho Eu não lembro Vocês querem laver agora? Vocês querem terminar a base? Ah, eu falo aqui, ó, Fabinho, ó Crazy... É... Vai no barco na ilha do naufrágio Como que é o nome dele? É... Guilherme dos Gomes É nóis, Guilherme dos Gomes Um abração pra você Eu vi que bastante gente deixou o like no comentário dele, né? É... Ô, sabe o que que você me lembra, Fabinho? O que? Aqueles motor Monte Gomes no pistão, cara Eita Eita Verdade, mano Zona, zona, mano Pô, velho Eu não vejo a hora desses stickers aqui crescer pra nós ter madeira de volta, mano Isso que foi tudo desmatado, Paulinho, louco Mano, tá foda Cadê o carrinho lá pra deixar a madeira? Pegue ele Viu? Mas o que a gente vai fazer? Vamos terminar a base ou vamos atrás desse negócio hoje? Vê se nós achamos, pô Tanto faz Pra mim é diferente, velho Bora Bora rolar atrás desse negócio aqui também Eu só tenho uma certeza, mano Tudo que eu vou fazer vai dar merda Então não pode ir pra qualquer lugar É... Resumindo Qualquer lugar vai dar merda Bora tentar lá Vamo pegar o meu anfíbio e vamo andar perto, Fabinho Vamo... Vamo andar perto, pô Rápido Querendo pegar a besta? Então vamo com a jangadinha, pô Eu vou com a minha roupa de pássaro Ah, Paulinho, você não viu Mas a gente fez uma casa que flutuou na água Bora lá, pô Chega aí, tá Bora usar ela hoje, Fabinho Ah, ela é jangada? É, a gente já decorou ela Tá ficando mó top Colocamos coisa pra colocar flecha e osso, né? Acho que é... É, mano Nada dessa, é chique, é chique O cabal é aquático, mano É, pô, é o anfíbio Não é, Fabinho É flecha e osso mesmo, não é? Não botou pra botar stick, pô Não lembro, mas chega aí Eu vou dirigir pra vocês, tá? Porque eu sou o uber anfíbio aqui da série É, dois remos, né? É um remoto Hã? É um? É um de cada lado, né? Ah, eu fiz um pequenininho Tá bom É, cê acha que nós é rico pra ter coisa grande, rapaz? A única coisa grande que tem aqui é o... É o Malakias do... Do fósito? O Malakias... Ele tem? Não, Fabinho, pelo amor de Deus Um vídeo é Malakias e outro é Xavasca Pela moral, velho Deixa eu te empurrar aí, velho, que eu tomei o gordinho Aí, ó Deixa eu dar um rézinho aqui, ó Calma, calma Deixa eu entrar É muita triste, velho Olha que legal Aí, aí, entra aí, aí Deixa eu assumir o controle aqui Ô, pera aí, Fabinho Tá ligado? Eita Seus navaias me deixaram na água Pera, deixa isso pro outro lado Trepa aí, pô Ah, lembra, Fabinho, aquela... Os bugs que deu quando nós fomos tentar abrir a porta lá do barco? Nós fomos, Fosse A gente tem que melhorar esse português aqui Quando nós fomos Repete comigo Quando nós fomos Não, é que assim, Paulinho Me falaram, né? Eu tava ali nos comentários aí A galera falou que a gente vai conseguir um... Uma keycard de ouro Quando vai zerar o jogo Aí a gente vai conseguir Ter acesso A... Aquele... Dentro do naviozinho lá Do barquinho, tá ligado? Quando zerar o jogo Não vai ter uma keycard dourada? Eu acho que tem Ao menos aqui a galera falou Eles falaram que tem que limpar também E a keycard pra zerar o jogo? Vocês já conseguiram? Já, já, conseguimos Ah, e eu... Fiquei sem Eu não consigo zerar Eu vou te emprestar a minha, cara Eu vou te passar da bandejinha Falar, entra aí, Paulinho Não tem jeito Aí o... O Paulinho entra a porta e nós entremos, né, Fabinho? É verdade Pessoal, pra que lado que nós vai agora aqui, seus granolas? Reto, reto, reto Oeste Velho, deixa eu tentar aí, Fabinho Porque tá bugando essa bagaça, mano Vai reto aqui, velho Vocês marcaram o... O lugar da keycard lá? Sim, nós sabemos onde fica Depois nós precisamos ter que levar lá Tá bom Pois se a gente não lembrar, Paulinho Qualquer coisa nós vamos ter que ver nosso vídeo de novo Porque nós temos Alzheimer, tá ligado? Ô Paulinho a caixar com roupa de pado, velho Por que tá cagando? Alguém quer dirigir? Eu quero dar carona Eu tô com os braços doidos hoje, velho Eu usei muito tanto de noite e eles... Aí tá doendo Vai, deixa que eu dirijo hoje Eu acho que é muito emocionante Olha, tudo bugado A besta... A besta fica no... Naquele navio lá que tá fechado? Buscar a besta Eu acho que fica, pô Tipo assim, a galera falou que pra nós ir atrás da besta Tá tudo bugado, rapaziada É bug no multiplayer, tá? Não é... Fim do mundo... Dilúvio, não, pô Bug no multiplayer Ó a equipe do The Forest, arruma pra nós Tentando bugar vocês Não ficam assim pra fora Só acelera, acelera aí Vocês estão parados Vocês estão parados Vou tomar uma coca aqui, Paulinho Vamos socializar um pouco Falar sobre a vida Chega aí, pega um refri aí, ó Um refri Mas pera aí... Ô Fabinho Eu vou ter que raciocinar agora, mano Raciocinar por quê? É o seguinte Ele fala aqui Vai no barco na ilha do naufrágio Será que esse barco... Eu acho que é esse aqui que tem, né, pô? Eu acho que é o único barco que tem Mas eu acho que... Eu acho que vai... Na verdade aqui Cards dourados Eu acho que é só parados Mãe? Alô? Alô, Mãe? Alô? Mãe? Hashtag Mãe Hashtag Mãe Mãe? Alemão ali, viu? Mãe? Eu tô gravando, Mãe? Deixa eu gravar Véi, tu percebeu que a jangada é bugada, Paulinho? Tipo no multiplayer aqui, ó Casinha? Tá tremendo tudo, velho Parece que tá com Parkinson Vocês que tomaram chá de graviola aí Tô tremendo tudo, caralho Chá de graviola Vambora a oeste, jovem A oeste Cada episódio tá mais emocionante Ah, quero... Quero comentar uma coisa Aproveitar essa gameplay linda, maravilhosa Todas tão cobrando farm aqui, Fote Oi Tem uma notícia boa Uma notícia muito gostosa Que quando a gente zerar o The Force Vai iniciar a série do Paraná Oeste Tão bela esperada Fofa, linda e maravilhosa Com esses dois granolas aqui, ó O Costão e o Paulão, né? É É Ô, noqueio, velho Ô, noqueio Ô, noqueio Ô, noqueio Ô, eu quero ter uma viatura de polícia lá, velho Ó o bicho Nossa Ei Ô, igual aquela... Igual aquela que o... Sargento Paulinho correu atrás de nós na moto aquele dia Que ainda tava brincando racha, pô Não, mas assim, eu tô pensando em fazer a série, velho Tipo, bem no estilo The Force Jogando com objetivo, mano É mais legal, tá ligado Ó, acho que aquela ilha é lá, velho, não é? É, eu acho que é o barco O barco é aqui, mano Mas será que é aqui? Peraí, deixa eu ler de volta o comentário Eu vou ter que entender ainda essa bagaça, mano Porque... Quer que eu dirijo, Fosse, pra tu cuidar? Eu cuido aí pra você Eu vou dirigir pra você Tu cuida as coordenadas, fica mais fácil Ah, olha o tubarão aqui embaixo, ó Eita Manda o comando do... Do negócio aí pra nós, Fosse Que vai ficar mais fácil pra ti, pô Não, ó, ele falou na ilha do naufrágio Embaixo da água tem uma caverna que está... A besta No barco... No barco Então, seria o barco Seria aqui Então, a ilha do naufrágio Teria que ser... Poxa, eu tô caindo, 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 caindo Tô caindo, tem tubarão, velho Caralho, caralho, caralho Caralho Obrigado Aí, deixa eu botar a roupa de mergulho Eu vou dar um mergulhão aqui, pesado Vamos ver o que vai dar Cuida do tubarão, velho Cuida do tubarão Que que eu vou... Vamos junto, Paulinho Vamos, calma aí Vamos a roupa de mergulho aí Vamos fazer uma aventura aqui, ó Splash É tubarão, nós tomamos no brioco Mas é a vida É, pô Legal que eu não enxergo nada embaixo da água Calma aí, acho que eu sei onde é, mano Vamos de roupa de mergulho mesmo Se tiver tubarão... Calma aí, deixa eu colocar roupa de mergulho Calma aí Esse tubarão não vai me comer, não, velho Eles não gostam de coisa Calma aí Oi Calma aí, que eu acho que eu até sei qual barco que é, mano Eu acho que ele vai ser... Eu até sei qual ilha que é Não é, não Não é debaixo desse barco, não Não É na ilha do Naufragem, não é onde que tem a âncora Ah, pode ser É do outro lado dessa árvore ali, ó É, pô Ah, então vamos lá, vamos aí de roupa, vamos de jangada É do outro lado dessa montanha, forte Calma, essas Navaia Vocês querem ir nadando ou vocês querem ir de... 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 jangadinho? Não, spoiler a mil, né, cara Como a gente descobre as coisas, o cara vai falar ali, ó Navaia Olha lá como o Paulinho fica sensual com essa máscara, velho Ô, vamos nadando, cara Não, vamos de jangada nadando Ai, o tubarão tava lá Ai, o tubarão, velho Ai Fira na mãe Perdi vida, velho Eu não perdi Por que que ele só comeu, vocês não? Porque o Fabinho mais gostoso Esse trem ficou estranho, né Ficou? É triste isso, velho Ele só morde vocês, mano Pelo amor Eu vou pegar esse aqui Fabinho Fabinho, calma aí, onde é que vai estar? Calma aí Vai, vai, pra lá, vai Segue pra lá, cara Vai, vai, vai Vai reto Tem que atravessar essa montanha aqui, Fabinho Para um lixo Tá bom Vocês estão falando que eu tenho que ir com o outro perdido Vai, vai, vai Eita O Paulinho tava dentro de mim aqui, Fabinho Ui Como é que foi a sensação? Foi ótimo Que delícia Ai, essa água é meio verde aqui, velho Essa água eu não beberei isso Vai, vem aí, vai Pra direita, Fabinho Aí, vai Vai, vai, vai no sentido Ó, vai, não é na ilha do Titanic, não, né? Ah, ilha do naufrágio Aquela ilha lá, velho Fabinho Ah, mas eu e eu Nós temos dinamite juntos Se tiver que explodir, eu não esconde Mas já foi uma vez, velho Mas como é que ele não achou uma biça? Deve tá lá É que tá no fundo, Fabinho Tá no fundo do mar Uma caverna Vamo, vamo entrar na caverna? Vamo Paulinho, você tá tremendo o que aí, Paulinho? Vamo Vamo Parece que ele brincou muito com a, com a, com a, com a Chavasco E tá dormendo, Fabinho, ó Chavasco Fala aqui, assim, tá muito vanissoso esses gameplay, rapaziada Ô, olha as frestonas que nós temos no chão, velho Ah, quanta água aí, como é que não afunda esse trem, velho Eu não sei como é que esse bagulho não afunda, velho É tipo muita física, né? Uma casa afundante Tá certo, Nuno Cadê os galãozinho? Tá pouco, só vagado Engraçado que o, 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 o Fabinho empurra tudo esse peso da casa, retinho Só num remo, né? Isso que é interessante, ó É Tem uma jogada aqui no T Forest que é dois temos, tá ligado? Um de cada lado Fazer ela também, pô Aí nós dois fortalece os braços Eu não vi essa Nós treinamos de noite pra de dia remar É, pô Só que pera deixando aqui a mão que o Fabinho tá usando aí O Fabinho tá usando a mão direita Não, é direita Você tá segurando A esquerda Ah Ó, é, é, é Em qual onde nós temos que mergulhar? Agora diz pra nós aí Ô, Fabinho Você tá remando bem sensualizado Olha que a hora Todo mundo tá de roupa de mergulho Ainda não Pera, pera, pera Vou colocar, vou colocar Deixa eu estacionar Calma Como é que eu coloco o ar dentro da minha roupa de mergulho? Eu tenho que equipar ela, né? É só você clicar no galãozinho que tá aí em cima dela ali Galãozinho azul Ih, usar Eu usei Ô, Fabinho, pera aí Com parado pra mergulhar O Fabinho tava remando tão sensualmente assim, dando uma requebrada no quadril assim É pra cá, ei Sabe que sabe que, ó Pega o Paulinho louco, rapaz Vamos lá buscar a cabeça Ah, buscando eu então Por quê? Ó, calma aí, ó Chega aqui forte Ó, calma aí Que eu tô vendo no vídeo aqui Nossa, os caras usam tutorial ao vivo, bicho Eita Tu é bichão mesmo, hein Tu usa tutorial e fala ao mesmo tempo Nossa, tá linda A água tá molhada, velho Cadê vocês, caralho? Tô perdendo vocês Molhadinhos, estamos molhadinhos Oxe, cadê vocês? Não parece o nick de vocês Aqui, foge, foge, foge Aqui, foge Aonde, caralho? Cadê o nick de vocês? Chega aqui, chega aqui, chega aqui Eu já tô aqui É na superfície mesmo, ó Aonde, pô? Eu não tô vendo nada Segue o nick, segue o nick Segue o nick Achei Pera aí, seus navaios Tem uma corda aqui, velho Aqui, a corda Aqui, ó Pra que essa corda? É pra nós descer lá Como assim? Nós vai ter que seguir ela Cadê o foge? Vamos, vamos, vamos Calma aí que eu tô entrando Tem tumbarão na minha frente Pera aí Não, não tem não É um pedaço de barco mesmo Ah, desci na corda E agora? Calma Eita Cadê a corda? Cadê a corda? Cadê a corda? Cadê a corda, seus navaios? Não tô achando aqui a corda? Não tô achando aqui a corda? Não, eu tô debaixo da água, velho Ah, achei a corda aqui, ó Ah, achei a corda aqui, ó Calma aí, tio Eu vou estar pra superfície estudando aqui Eu tenho que pegar arco Ah, velho, mano Não tem nada aqui É pra ter, mano Calma aí Ah, mas como é que eu desço aqui esse trem? Achei uma coisa, mano Calma aí, calma aí Calma aí, deixa eu ver Não, mentira Eu apertei E Eu tô entrando dentro de um buraco Calma aí, deixa eu ver Fabinho tá entrando no buraco Vai, é verdade aqui mesmo Eu entrei no buraco, travou tudo É, agora eu vou ficar sem ar, velho Travou, travou, eita Calma, calma, calma Capaz, você não tá com a roupa de mergulho? Eu tô, eu tô Eu também, como você vai ficar sem ar, então? Desce, desce, desce Eu desci, velho Eu tô indo pra frente Só desce, só vai, só vai Eu vou ficar sem ar, velho Não fica Mano, você abasteceu? Não, uma vez, mas já tá na metade Ah, já anda mais pra mim também Boas notícias, boas notícias pesadas aqui Nossa, dá pra respirar Glória Adeus Obrigado, pai Reprovado Ixi, ficou tudo escuro, velho Olha É pra cá, tá vindo Nossa, velho Sério, eu não sabia A primeira vez que eu tô vindo Eita, porra Aqui, a besta aqui Aqui Caraca Onde, velho Onde? A besta aqui na ponta Aqui, ó Ô, louco, mano Olha que massa Peraí, pesada, pesada Tem um livrinho aqui, ó Cadê? 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 Poxa, construção A gente achou a construção nova Hã? Que que era isso? Peraí Deixa eu pegar a besta, mano Deixa eu pegar a besta, mano Peraí Que top, pesada Achamos A besta, mano Achou eu Que delícia, velho Que delícia Que delícia Ó, aqui tem flecha Aqui na frente Que lugar não Que lugar que ela fica Ah, é lá em cima Olha, velho Como que era esse navio antigamente Mano Que massa, mano Deixa eu só fazer o seguinte, pesada Olha a bestinha Vou equipar ar aqui pra reabastecer pra não voltar pra cima. Eu vou ter que comer também. Ô, o monstro, não tá por aqui. Ô, vamos fazer um foguinho e comer uma coisa de gênio? Tá, bora. Bora, bora, bora. Pô, velho, eu tô com frio, mano. Ô, Pernal, tá cheio de flecha aqui ao redor. Verdade, eu vou catar aqui, mano. Flecha? Flecha com a besta. É osso? Flecha, pô. Ô, é sério, isso aqui é novidade pra mim, velho, desse lugar. Na primeira temporada eu não achei isso aqui, não. Eu também não, mano. Ah, não tinha? Que top, né? Atualizações. Atualizações. Vamos fazer um foguinho aí, pesado. Já. Que tu fez de polinho? Não. Velho, é o frio. Putz, velho, eu tenho só carne estragada, lascou. Alguém tem pra mim aí? Eu não tenho carne, mas eu tenho docinho, lanchinho. Ô, mas você tem amor ou seu navai? Cadê as amor que tu colidou? Ah, é verdade, eu tenho quatro amorinhas. Nem lembrei. Ah, agora acabou. Eu tenho quatro só também. Comi. Vou ter que reabastecer lá quando chegar na base. Bom, bom, depois eu vou testar a besta nos trouxos. É. Olha que da hora, velho. É bem mais fácil atirar a cabeça aqui com o... Arca e flecha. Aham. Tá a mira mais reta. Pra dar um headshot isso aqui, filho. É sucesso. Vamos embora então, Pedrão? Bora, bora, bora. Vamos voltar pra cima. Aqui eu pego a minha katana de volta na mão. É uma katana poderosíssima. É espadinha do Xing Ling, Paulinho. Desculpa. Ó, eu tô saindo. Hora, eu não saio desse lugar terrorizante aqui. Pera aí, meu frão. Tô usando a estamina ou não? Eu tô. Eu tô. Eu tô usando o shift. Beleza. Aqui. Aperta aí pra sair. Pô, depois lá em cima vamos ver a besta melhor na hora que nós saí da água. É, pô. Vamos. Vou testar ela. Cadê? Calma aí. Calma aí. Aqui. Pô, velho. O The Forest é bugado nas partes de sair. Trava tudo, né? Trava. É por causa da gente que tá carregando a caverna, né? Não tô entrando na caverna. Cadê a corda, Pesado? Aqui. Ah, nossa pegada foi embora, Fabinho. Ah, sério? Mentira, Pesado. Nossa, que susto, que caralho. Ainda vai esse pau ali. Pesado, alguém depois pega a... A besta na mão pra nós... Tá ela? Vai me pegar no colo, Fabinho? Tá pra cavalo. Não é possível se existe o canal com o Iziguir, meu irmão. Meu Deus do céu. Na moral. Que loucura. Fabinho, no próximo vídeo vai ter que levar lá pra pegar a keycard. Verdade. Ah, senão vou meter uma bestada lá no Cando 6. Verdade, aproveitar, pô. Vamos aproveitar o caminho. Vamos falar, levei meu amiguinho pra pegar o cartãozinho. Tá perto, não tá? Tá, tá. Só pega a besta da mão aí, Pesada. Vamos testar essa bagaça. Mata a cartaruga. Mata a cartaruga. Peraí, peraí, peraí. Sai da frente, sai da frente. Tá matado, cara. Tá, pô. Deixa eu ver. Chega aí, Paulinho. Quero ver tua besta. Tá vendo ali em pessoa. Vem aqui, vem aqui. Que top, moleque. Olha isso, rapazada. A besta, mano. Duas bestas. Tô segurando, não. Tô brincando. Que? Ó, ó, ó. O headshot do Porsche, ó. Que cheio. Cê brinca, seu Navaia. Tá, não, Pesada. Vamos fazer um negócio pra dormir aqui. Você mira o Fabinho, ó que da hora. Direito? Ó. Zão, cara. Ui. Que isso, cara? Ai, deixa eu pegar essa carinha de cartaruga aqui pra mim. Top, mano. Vamos que não sei o que eu vou dormir, Pesada. Senão vai dar ruim pra nós, né? Vai ficar escuro. Pô, dentro da casinha ali não dá de dormir, pô? Ah, é verdade. Vamos tentar, vamos tentar. Na casinha, na casinha não dá porque não aparece o crime de ser. Ah, é, não aparece. Deixa eu tentar, véi. Vão lá, vamos tentar. Aí vai lá da service. Pesada, mano. Pesada, mas acho que não dá de dormir aqui, não. Não. Oxi, como é que apareceu a panácia aquele dia? Não. Tá doido. Eita. Oxi, tô bugando ela. Ah, afundava-me. Ah, tá afundando. Vamos afundar ela, Fabinho. Vai, vai, vai. Não, aperta aí, aperta aí. Aperta aí, aperta aí. Vai afundar tudo, cara. Quem vai dirigindo agora? Quem vai sofrer tudo? Acho que vamos criar um save aqui dentro, Pesada. É, vamos, calma aí, calma aí. Já era, mano. Não pode ser me salvar aqui. Calma aí. Ah, você cria ou eu cria? Olha, a gente quer fazer um save mais caprichado aqui dentro, né? Não dá, véi. Não dá de fazer aqui. Não dá? Calma aí, deixa eu ver. Putz, mano. Não dá, Fabinho. É muito pequeno o lugar aqui. Uma ideia tão boa. E fora aqui, ó. Vamos lá pra terra firme ali, ó. Na praia ali, ó. E no topo, ó. Vem cá. Não, velho. Agora eu tô triste. Agora eu tô triste. Fala, boa amizade. Fala, boa amizade. Nossa, que deselegante. Yes, Kevin. Eu salvei. Não, mano. Foi muito delícia, mano. Primeiramente é o seguinte, Fosso. Segundamente, quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Foi mais um episódio de The Force. Quem é novo no canal, sei lá, caiu de paraquedas, caiu de helicóptero, caiu com a calopsita, não sei. Assiste desde o primeiro episódio, a gente tem a playlist. Pra você entender o que tá acontecendo, que é mais bonitinho, né, Paulinho? Oi. É. Posso fazer uma observação? Pode. Ah, doutor do Paulinho. Não, vai dormir, cara. Não, eu vou acabar o vídeo depois disso. Enfim, clã, quem assistiu o vídeo até o final, comenta com quantos inscritos o canal tá aí, sei lá, se tá com 500 mil, se tá com 600 mil, se tá com 1 milhão, não sei, só Deus sabe, meu amigo. Enfim, é isso aí. Valeu, Paulinho. Valeu, Foch. Obrigadão a todo mundo. Segue a gente no Instagram, lembrando o encontro de inscritos lá em Toledo no final do mês. Mais informações no Instagram. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Valeu, família Crazy Gamer. Te amo mais que together, rapaziada. Tamo junto. Falou. Fui. É, nóis. Tchau.